De acordo com a polícia, o grupo é suspeito de causar prejuízos que ultrapassam 50 milhões. Os oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade de São Paulo. A operação faz parte de uma investigação de alta complexidade realizada em conjunto pela Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil de São Paulo. As diligências revelaram o envolvimento de uma organização criminosa em furtos e roubos em prédios de luxo. Eles são suspeitos de cometer crimes no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. O grupo é suspeito de cometer sete crimes em menos de três meses no Paraná. Os policiais disseram que o grupo atuava praticamente toda semana, sempre em um lugar diferente. Os criminosos agiam nos condomínios utilizando técnicas para se infiltrar de maneira discreta. De acordo com a polícia, esses indivíduos utilizavam-se de engenharia social, entravam na área social dos condomínios, muitas vezes passando por moradores ou visitantes. Com acesso ao condomínio, invadiam os apartamentos mediante arrombamento e subtraíam diversos objetos de valor, aproveitando-se da ausência dos proprietários.